Tem uma pista ali que dá pra entrar Vamos por aqui, eu acho que eu conheço pra cá É, aqui eu não conheço Aqui eu conheço Ah, mano, olha a chuva ali, velho Não é possível, mano Bom, será que aqui é essa ida que eu... É, eu não conheço porra nenhuma não Ah, é sim, é sim Que medo E agora não é desce Nossa, tá uma vitania agora E acho que tá chovendo, mano Mano, esse ponte aqui... Eu peço que escorregando Dá um medo de cair Rapaziada, acho que vou finalizar esse vídeo Acho que já dá uns 80 minutos já esse vídeo Tô até vendo se não tá chovendo pra lá Eu acho que tá Eu acho que tá chovendo, ó Eu vi que tá passando essa faixa branca, né? Pra não dar merda Quando eu tava chovendo assim, família Eu passo na... tipo, em rua Tipo, eu... como que ia falar? Mano, aqui eu passei ontem aqui, tava uma chuva, olha a porra Não pensa numa merda aqui, velho Olha... Minha moto, mano Eu passei escorregando, feita a porra Vamos por aqui, que aí eu volto por dentro da cidade Que daí se tocar alguma coisa, né, já faz, que ligado? Por isso que eu vou por dentro da cidade Vamos por dentro Vamos por aqui Nah, mano, vai comprar nunca Ah... Ah, alguns... Emained... Vamos por aqui acho que vai estar chovendo nada aqui não, vamos ver a chuva, nossa que susto mano, lá no polo shop, essa diminui as rotas ali, as interesses, ah comecei a tocar ela de novo, vamos aqui, vamos fazer a última e eu finalizei esse vídeo, beleza, vamos lá, é bagulho de comida fitness, vai 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 vamos lá fazer essa última, vamos partir para quebrada agora em 500 metros, vire à esquerda em rua Miguel Domingos em 300 metros, vire à esquerda comecei aqui, vamos lá vamos lá Vire à esquerda em rua Miguel Domingues. 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 Bom, já dá pra virar aqui. Vire à esquerda em rua Miguel Domingues. 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 Vire à esquerda em rua. Mã do céu é chuva, velho. Nossa Senhora, eu vou tomar chuva pra caralho, olha. . . . . . . . Em 1,6 quilômetros, mantenha-se à direita para a rua Tocantins. . 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 Não vou tomar a vida pra cá a câmera Rapaziada, falou, hein Tamo junto, valeu E até o próximo vídeo aí É nóis, daquele jeito Mano, tem que parar aqui, velho Tem que parar em algum lugar aqui e vai estourar minha câmera, caralho Falou, rapaziada, falou, falou, falou 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 O que é isso?